Boa noite, curitibanos! A festa vai começar, hein? E eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar. Vamos começar com a música do nosso primeiro disco. E eu venho assim, ó. Não vá, não vá, pra toda a lição do doio. Não vá, não vá, porque o tempo tá me doio. Não vá, não vá, pra toda a lição do doio. Não vá, não vá, porque o tempo tá me doio. Não vá, não vá, pra toda a lição do doio. Não vá, não vá, porque o tempo tá me doio. Não vá, não vá, pra toda a lição do doio. Não vá, não vá, porque o tempo tá me doio. Não vá, não vá, pra toda a lição do 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 Não vá, não vá, pra onde? Na banda de Santo Antônio Não vá, não vá, porque o tempo já me adonho Os pelegos já estão prontos para te aconchegar Venha depressa, curia, que eu estou a te esperar Os pelegos já estão prontos para te aconchegar Venha depressa, curia, que eu estou a te esperar Não vá, não vá, na banda de Santo Antônio Não vá, não vá, porque o tempo já me adonho Aí, igual! Igual! Ah! Não vá, não vá, na banda de Santo Antônio Não vá, não vá, porque o tempo já me adonho Aí, o tempo dá pra chuva, tu não pode te molhar Fica aqui junto com o Flávio, mas ele pode te cuidar Aí, o tempo dá pra chuva, tu não pode te molhar Fica aqui junto comigo, pois eu posso te cuidar Não vá, não vá, na banda de Santo Antônio Não vá, não vá, porque o tempo já me adonho Não vá, não vá, na banda de Santo Antônio Não vá, não vá, porque o tempo já me adonho Não vá, não vá, não vá Maravilha! Eu quero saber onde tá Curitibanos! Tá forte, hein? Só tem Curitibanos aqui! É! Eu quero saber onde tá a mulherada de Curitibanos! Onde é que tá os machos de Curitibanos? Então tem pra todo mundo! Onde tá Santa Catarina? É! O seguinte, vamos cantar agora mais uma do disco do Cheguri Vem chegando aí o pulo do sapo! Boa noite. 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 Eu queria que vocês cantassem legal com a gente. Eu queria que vocês cantassem legal com a gente. Eu queria que vocês cantassem legal com a gente. Eu queria que vocês cantassem legal com a gente. Eu queria que vocês cantassem legal com a gente. Porque pra nós o que mais interessa não são os músicos que tocam fogo de chão. E sim as pessoas que batalharam, que venceram e que merecem o nosso aplauso.